O terminal do Ouro Verde foi liberado ontem para os usuários. A reinauguração contou com autoridades e também com várias pessoas ali que utilizam o transporte coletivo. Essas obras custaram cerca de 13 milhões de reais. O novo terminal do Ouro Verde é cinco vezes maior que o antigo, que foi demolido. As melhorias incluem a ampliação da pista dos ônibus, cobertura metálica com estrutura de isolamento térmico e acústico, novas instalações hidráulicas e elétricas, pintura, iluminação e sinalização. A entrega demorou cinco meses a mais que o planejado, mas o resultado final agradou os passageiros. Ficou muito bom. Agora espero que dure para sempre, né? Porque nós sofreu, hein, esperando isso aqui, hein? Mas graças a Deus está eliminado, né? Ficou bom, né? Ficou melhor, ficou um pouco melhor. Além dos usuários, a inauguração na manhã desta terça-feira contou também com a presença de autoridades do município. Aqui é um terminal novo, foi derrubado o antigo, né, que, enfim, chovia dentro, ventava, não tinha o conforto adequado. Foi derrubado o antigo, construído um novo com tudo que tem do bom e do melhor para bem atender a população que utiliza o transporte coletivo. A reconstrução, que foi iniciada em agosto de 2022, faz parte da iniciativa para implementar o sistema de transporte coletivo do município. O projeto, com custo inicial de 12 milhões e 600 mil reais, sofreu três aditivos de valor, elevando o custo para 13 milhões e 100 mil reais. O prazo de conclusão, inicialmente previsto para julho, foi prorrogado três vezes. E durante esse tempo, os ônibus e passageiros utilizaram um terminal provisório na Avenida Lucila de Helde. A estrutura será demolida até a próxima semana, liberando o trânsito local. O provisório, a empresa entregando aqui, eles vão começar a retirada lá, mas creio que talvez fique para a semana que vem. Entre as reformas dos terminais dos bairros em Londrina, falta agora a do Jardim Acapulco, na Zona Sul. A obra também está atrasada, depois de problemas que surgiram no decorrer do processo. A Secretaria de Obras deu um novo prazo. A entrega deve ocorrer no início de fevereiro do ano que vem. A obra da Marginal está com 50 e poucos por cento executado, porque é uma obra de pavimentação e essas chuvas dos últimos dias aí têm atrapalhado a execução da obra. Nós temos controle tecnológico lá e muito rigoroso nesse sentido aí. Só liberamos o serviço na hora que a compactação está no ponto certo para que a gente possa fazer a pavimentação. Então, isso aí atrasou um pouquinho. A previsão de entrega do Terminal Acapulco, que a parte de obra, igual aqui dentro, está com 90% executado. A parte de fora, 50 e poucos por cento, que é a parte de pavimentação. Mas nós só vamos entregar a hora que as duas obras estiverem feitas. A parte de fora, 50 e poucos por cento, que é a parte de obra, igual aqui dentro, está com 90% executado.